Oi pessoal, bom dia! Aqui é roça, é alegria! Umas nuvens lindas no céu, uma maravilha de Deus! Você que está chegando agora no meu canal, eu sou a Ilza, do vlog Ilza Batista. Seja bem-vindo! Você que já é inscrito, meu muito obrigada, continue aqui comigo. Gratidão pelo apoio. Hoje eu estou aqui na roça, cuidando aqui da horta, porque o nosso período chuvoso já se passou. Agora está entrando o que nós chamamos de nosso inverno, que é 32, 33 graus, muito sol. E a horta, certamente, nós a finalizamos para dar início um a outro. Aqui ficou um pé de pimenta, este aqui não tem como ser retirado, né? Um pé de pimenta. E aqui tem umas mudas de maracujá, aqui que nós vamos passar para outro local. E aqui nós estamos preparando a terra. Este adubo aqui é casca de cacau podre. Olha, casca de cacau podre, casca de jaca podre. Aí foram secando para a gente... E eu também deixo alguns paus podres aqui junto para a gente preparar melhor a terra. Essa terra vai ser molhada todos os dias de manhã e à tarde, para vir uma outra camada de terra. Para a gente fazer os novos canteiros. Aqui está o rastelo que eu estou limpando. E também deixei um pé de pimenta malagueta. Onde nós colhemos bastante pimenta e deixei essas aqui secar para a gente fazer... Nós fazermos novas mudas. Olha. Ela seca, a gente coloca na sacolinha com terra e faz novas mudas de pimenta malagueta. Aqui está os canteiros sendo preparados. Lá no canto está a mata. Então, neste período, ela recebe sol. A horta recebe sol. E depois vem a sombra. Para a tarde, fica melhor para molhar. Olha como a terra é bonita. Como está sendo bem preparada. Cacau podre. Com casca de jaca podre. Tem mais casca de cacau do que jaca. Porque aqui tem as jaqueiras. E nós aproveitamos as cascas para fazer esterco. Aí nós vamos começar uma nova horta. Tem um pé de mamão aqui na horta. Esse pé de mamão eu vou deixar. Porque a sombra dele não atrapalha. Ali tem dois pés de abacate que estão bem floridos. Lá está o pé de jaca. E aqui é a fava. Quem conhece a fava. Eu deixei também para tirar a semente. Esta é a fava. Ela verde. Tem um outro pé de mamão também aqui ao lado. Acredito que não vai atrapalhar. Aqui está o carrinho para a gente carregar. As bagunças. Aqui antes era plantado abóbora. Esta terra também é bem adubada. Aqui este espaço. Aqui era plantado bastante abóbora. Uma terra bem adubada. Vou mostrar o lanche. Aqui. Pode plantar pepina, abóbora ou melancia. Este espaço aqui. Está um dia bem bonito. Estas nuvens dando um contraste de paz, de harmonia. E aqui nós vamos manter, como eu disse, este pé de pimenta. As pimentas bem gostosas. Eu gosto de colocar no arroz. Aquelas gradinhas ali é para fazer, colocar os tomates. Plantar tomate. Quando o tomate cresce, a gente coloca ali naquelas gradinhas aqui dentro da horta. Aqui estão os canteiros já prontos para receber as sementes. Está sendo molhado de manhã à tarde. Lá estão os canteiros. Lá eu separei para colocar lá de cá salsa e coentro. É uma horta bem espaçosa, bem gostosa. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem uma horta em casa, na roça. Com produtos que não tem química. Produtos bem saudáveis. É muito bom. Que Deus abençoe todos vocês que assistiram a este vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.